Oi gente, tudo bem com vocês? Eu desejo que vocês tenham uma semana muito maravilhosa E falando em semana, hoje eu vim mostrar pra vocês o planner que eu comprei na Lapome E muita gente fala assim, gente o que é planner? Pra falar a verdade, até outro dia eu nem sabia que esse negócio existia A Isabela fez um pra ela, eu já queria fazer igual pra mim Aí a Lapome desenvolveu um planner e colocou na pré-venda E claro, garanti logo o meu e ele chegou essa semana E eu tô assim, gente, encantada E aí eu resolvi mostrar pra vocês e falar pra vocês um pouquinho o que é um planner Porque eu acho que como eu, muita gente não sabia o que era Quero fazer uma pautazinha aqui nesse vídeo pra avisar que eu estou sendo uma excelente dona de casa ultimamente Porque a Aquiles fez uma cirurgia e eu assumi todo o trabalho de casa E todo mundo sabe como eu gosto de minha unha feita E hoje, olha, eu vou tentar abstrair na hora que eu for mostrar as coisas Esquecer da unha que tá sem fazer, sem pintar, sem nada, tá horrível Fechando a pausa, vamos lá O que é planner? Planner, fui olhar no Google Vocês estão ouvindo esse barulhinho? É sushi rodando na cadeirinha Na rodinha Não, bebendo água Bora sushi, isso é hora de beber água na hora que eu vou gravar Bem, eu fui pesquisar no Google o que é, qual o significado da palavra planner Planner, planner é um planejador, tá? E a gente normalmente usa uma agenda Uma agendinha, onde a gente, que essa também é da Lapome E na agenda você tem o que? Um dia, né? Por folha, dois dias por folha E você anota tudo que você quer E uma agenda, basicamente, você tem os dias do mês Pra você anotar o que você precisa, tá? O planner é uma agenda muito melhorada É uma agenda estilosa É uma agenda cheia de possibilidades de você organizar a sua vida por inteiro Desde as compras, as metas O que você recebe, o que você paga Um monte de coisa Bem, mas agora vamos lá Que eu vou mostrar pra vocês o planner Pra começar Ele veio numa sacolinha de malha Com o slogan da Lapome Que é Estampe a vida do seu jeito Não sei se vocês notaram Mas Eu reproduzi aqui na minha parede O slogan da Lapome E fiz até uma florzinha Que vocês vão ver depois Porque Aí dentro desta sacolinha Tchan, 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 tchan Dentro desta sacolinha Vem Vou mostrar Vou mostrar Tudo que vem Primeiro eu vou mostrar ele Olha, gente Esse tema de flores Eu que escolhi Porque no planner da Lapome Você pode personalizar essa capa Só isso aqui Que você não pode mudar Todo planner É um padrão Que tem Mas você pode personalizar a capa E pra vocês terem ideia De tamanho Olha o tamanho da agenda E olha o tamanho do planner Tá? Eu Eu vou mostrar já já Que eu vou pegar a máquina E eu vou gravar mais de pertinho E eu quero mostrar O que veio Junto com o planner Veio esta 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 bolsinha E nesta bolsinha Veio aqui atrás Um código Para eu ganhar 10% de desconto Na próxima compra Então ele veio aqui atrás Dentro desta bolsinha Veio Vieram Um marcador Um grafite E uma Caneta Dois grafites E um marcador Veio Veio Um bloquinho De post-it Veio Clipezinhos Coloridos Aí Veio Um caderninho Da gratidão Gente O caderninho Da gratidão É uma coisa Muito importante Na vida da gente Porque o universo Dá pra gente Mais coisas Deixa eu consertar Quanto mais a gente É grata as coisas E quanto mais a gente Agradece Mais ainda O universo Dá coisas pra gente Então Amei Aí Veio Uma borracha Um marcador De texto Olha O marcador De livro Olha que legal Esse marcador Ele é com imã E você Coloca O marcador Veio Uns Deixa eu ver O que é isso Gente Ah É Acho que é adesivo Pera Ah não É uns Cartõezinhos Decoradinho Bonitinho Pra você Escrever O que você Quiser E Veio Também Um bloquinho De papel Bem grossinho Coloridinho Pra você Anotar O que você Quiser Aí Junto Veio Outra Que ela Botou Oi Mama Chegou Gente Te amo Enfim Fiquei louca Quando esse plano Cheguei E aí Aqui tem Preciosidades Vem Etiqueta De Alegria A gente tá Vem a vida Do seu jeito A vida É muito A vida É muito Colorida Para não Sorrir Veio Um Cartãozinho Mas ele é Laminado Ele é Muito Legal Acho que Dá pra Fazer Uns Porta Retrato Ah Eu vou Fazer Porta Retrato E a vida É muito Colorida Para não Sorrir E eu Recebi Aqui Três Cartõezinhos Para Ganhar Desconto Na compra Do De qualquer Coisa Na Lapome Depois eu vou Falar Como você Pode ganhar Aí Vem Umas Tag Bonitinhas A cartinha Da Lapome E agora Eu vou Mostrar Para vocês Mais De pertinho O planner Tô correndo Aqui Porque minha Bateria Vai acabar E eu Tenho Que trocar Para mudar O ângulo De Filmar Então Vamos lá Que eu vou Te mostrar Que maravilhoso Olha que Lindo A capa Com Plástico Para colocar Coisas Dentro E aqui Tem a divisória Abra Suas Asas E Voi Que eu Achei Maravilhoso Do lado De cá Tem Calendário Aqui Os dados Com espaço Para você Anotar O que Quiser E cada Mês A divisória Ela está Com espaço Em branco Para a gente Escrever O que a gente Quiser Aqui Tem Metas Do mês Aí Vem Aqui É um Calendário Gente Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Com cada Data Para você Anotar Coisas Importantes Aqui Tem a parte Do financeiro Entrada Saída Previsão De entrada Previsão De saída Entrada Total Saldo Total As anotações Que você Quiser Colocar Aqui Aqui Tem lista De compras O que você Precisa O que você Deseja Aí Depois Vem A agenda Propriamente Dita Do mês Inteiro Onde você Pode anotar O que você Vai fazer E as suas E as suas Tarefas De cada Dia E aqui Tem a semana De 30 De novembro 1 De dezembro 2 De dezembro 3 4 5 6 E O que é Que é legal Num planner É a gente Deixar ele Enfeitadinho Olha Eu já botei Checklist De cada dia Que eu quero Fazer Tem Adesivo Bonitinho Tem coisas Que a gente Quer fazer E eu comecei Já A organizar Só pra vocês Terem ideia E aí O que é Que acontece Tem Cada Mês Com uma Corzinha Diferente Pra ficar Fácil De identificar Depois Que acaba O ano Vamos Ver O que é Que acontece Quando acaba O ano Porque acabou O ano Mas ainda Tem muita Coisa Aqui pela frente Aí a gente Tem ideias E notas E tem Folhas Pautadas Pra você Escrever O que você Quiser Tudo Da sua Vida Dá pra você Escrever Aqui Aqui tem Folha Sem pautar Pra você Escrever Desenhar O que você Quiser Gente É difícil Filmar E usar Uma mão Só Um monte De folhas Coloridas Pra você Também Fazer O que você Quiser Fazer Fazer Desenhos Organizar Projetos Fazer O que você Quiser Aí aqui Vem Uma Bocinha Pra você Guardar Por exemplo Essas coisinhas Que você Queira Guardar Aqui E a Melhor Parte Aqui São Adesivos Gente Aqueles Adesivos Que eu Coloquei Lá Tá vendo Aqui Ó Eles São Exatamente Na largura Disso Aqui Ó Eles São Exatamente Na largura Disso Aqui Então Você Pode Pegar E Organizar Seu dia De forma Bem Colorida Então Tem Uma opção Enorme De adesivo Com gratidão Com amor Só Com desenho Zinho Dia De compras Dia Feliz Coração Férias Coisinhas Legais Tag Zinhas Pra você Lembrar Que é Importante Que é Ideia Que é Aniversário Que é Urgente Tudo Isso Reloginho Estações Do ano Clipse Tudo Em formato De Adesivo Além Disso Tem Essa Folha Aqui Só De Fofurice Pra você Enfeitar Sua Semana E Aqui Vem a Parte Da Aqui Que eu Já tirei Ó Vem a Parte Do Check List Coisas Pra Comprar Tudo Que você Quiser E E Assim Você Pode Enfeitar O seu Planner Do Jeito Que você Quiser Então Deu Pra vocês Entenderem A Diferença Entre Um Planner E Uma Agenda Num Planner Você Tem Espaço Pra Organizar Toda Toda Sua Vida E Vem Ainda Ó A Maçãzinha O O O Marcador De Página É Uma Fitinha Com Uma Maçãzinha Na Ponta Pra Ficar Fácil De Você Abrir O Dia Você Organiza Toda Sua Vida Da Parte Financeira A Parte De Ideias A Parte De Trabalho Tudo Aqui Eu Fiquei Tão Feliz Com Meu Planner Que Eu Coloquei Ele Aqui Na Minha Parede Vou Deixar Escrito Por Bastante Tempo E Vocês Viram Que Essa Flor Que Eu Desenhei Lá É Esta Flor Claro Né Não Tão Linda Mas Meu Querido Planner Eu Vou Deixar O Endereço Aí Embaixo Mas É Lapome .net .br Onde Você Pode Comprar O Seu E Agora Eu Já Sou Tão Organizada Você Mais Organizada Ainda E De Uma Forma Bem Chique Bem Elegante Porque Gente Tá Pensando O que Ter Planner Chique Então Clica Em Curtir Divulgue Nas Suas Redes Sociais E Se Você Conhece Alguma Amiga Que Gosta De Organização Indica Esse Planner Para Ela Que Ela Vai Amar Um Beijo Bem Grande Para Vocês E Tchau